A hora certa são 12 horas e 28 minutos e agora vamos falar do Leão da Vila, o nacional aqui de Manaus, que embarcou ontem para Belém, onde ele joga contra o time do Remo lá no Mangueirão, em Belém, na capital do Pará, valendo a vaga para as semifinais. As quartas de final da Copa Verde, perdeu, está fora, vamos ver na tela. Os jogadores do nacional embarcaram para Belém ontem à tarde. Mesmo com desfalques no elenco, eles estão otimistas para o jogo de volta pela Copa Verde contra o Remo. O capitão da equipe, Fabiano, disse que a disputa do campeonato tem sido difícil e também lamenta a ausência do parceiro de zaga, Roberto Dias. A dificuldade é grande, porque a gente não está jogando em sequências. A gente jogou faz duas, três semanas. Então isso eu acho que prejudica um pouco, mas é esquecer isso, chegar lá e superar todas as dificuldades. Perdemos alguns jogadores também para esse jogo, mas é acreditar nos companheiros que estão entrando aí que com certeza vai dar tudo certo. O duelo entre os Leões, o da Vila e o Azul é decisivo para os dois times porque garante a vaga na semifinal da Copa Verde. E como o Narsa empatou no último jogo, o time não pode nem pensar em derrota. Poderia ter saído com resultado positivo, cedemos o empate nos últimos minutos e agora um jogo que a gente tem que buscar um resultado positivo ou um empate de dois a dois, três a três. Mas o pensamento nosso é fazer o resultado dentro dos 90 minutos. Ontem o Twitter oficial do Nacional e a imprensa de Belém anunciaram a volta para o Nacional do atacante Léo Paraíba que joga no Clube do Remo. Mas o técnico negou isso. Não tem nada acertado com o Léo Paraíba, isso é mais notícia que está aí sendo mais falado, principalmente de lá para cá. Não saiu nada daqui, ninguém procurou o Léo nesse momento. O lateral direito, Oswaldir, marcou o gol do Narsa no empate na partida de ida na colina. Em Belém, ele prometeu repetir a dose. Trabalhamos muito forte durante a semana para a gente fazer um grande jogo, então não vai ser diferente. A gente vai intuito da nossa classificação, mesmo jogando fora de casa, a gente tem as totais condições de fazer um grande resultado. O Nacional e o Remo se enfrentam nesta quarta no estádio do Mangueirão, em Belém do Pará, às seis da tarde, horário de Manaus. Tá aí então, boa sorte ao time do Nacional, né? Que vai enfrentar o Remo lá no Mangueirão. Muitas energias positivas dos torcedores nacionalinos que ficam aqui em Manaus e a turma que vai acompanhar, então, para assistir o jogo ao vivo lá no Mangueirão. Boa sorte a todos lá e, claro, que o resultado venha positivo para a gente, né? São 12 horas e 31 minutos. Vamos agora para mais uma dica da Márcia Lasmar. Vai lá, Márcia. Deixa comigo, Walter, minha conversa agora é com você que está sentindo dores nas juntas, dores nos ossos e já está com algum diagnóstico de osteoporose. Olha só a dica que eu tenho para dar para você. Há um bom tempo que eu falo que calcitrã é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Vamos dar uma olhadinha nesse depoimento de quem já se beneficiou com calcitrã? Olha aí. Minha maior alegria sempre foi brincar com os meus netos. Mas houve uma época que eu comecei a sentir tanta dor nos meus ossos que eu resolvi procurar um médico. Era osteoporose. Ele então me recomendou reposição de cálcio. E eu escolhi calcitrã. Hoje, eu brinco, jogo bola com os meus netos e não sinto mais nada. Calcitrã foi um verdadeiro milagre na minha vida. Viu só? Calcitrã repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar calcitrã. Mas preste atenção. Não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exige a calcitrã. Calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas há preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Calcitrã tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Walter, é contigo. Valeu, Marcinha Lasmar. Valeu pela dica. São 12h33. Olha, pessoal, liga e participa do Agora Premiado. Liga e participa do nosso WhatsApp, mandando sugestões de pauta. Inclusive, olha, se você quer que eu vá aí na sua casa para a gente fazer, né? Olha Quem Vem Pro Almoço, esse quadro muito legal aqui do programa. Mande o seu recadinho, mande o seu recadinho. Mande a sua história resumida aí para o Josemar, que é o nosso organizador de mídias, né? Que ele vai receber o seu WhatsApp, né? Conte a sua história um pouquinho, que eu vou estar aí na sua casa para a gente fazer um Olha Quem Vem Pro Almoço. Não precisa ser uma comida assim extraordinária, não, né? Não precisa ser, não. A gente pode fazer um negócio bem simples. Não sabe uma bandinha de tambaqui assada, hein? Eu sei fazer um vinagrete. Aí a gente dá o jeito de comprar o peixe. Pode ser também um ovo frito especial, né? De repente a gente bota ali um queijo por cima, faz um negócio... Negócio diferente aí. Pois é, eu quero estar aí na sua casa, nesse quadro, olha quem veio pro almoço. Através do WhatsApp você participa. Falando em comida, que são 12h34, tem uma dica também muito legal com a Márcia Lasmar, né Márcia? Diz aí. Tu não tem vergonha de dizer que tu sabe fazer vinagrete, Valda. Vinagrete todo mundo sabe fazer, é só cortar verdura e botar no vinagre, pelo amor de Deus. Você que tem do outro lado querendo ganhar essa torta do Doce Torta, está no ar agora, premiado. Essa torta de hoje é de maracujá e chocolate. Você precisa saber o cheiro de maracujá com chocolate que está nesses estúdios. Você que tem do outro lado quer ganhar essa torta do Doce Torta, a gente vai atender o telefone agora, hein? E você, eu vou dizer alô. E você que tem do outro lado vai dizer Doce Torta. Nada de alô não, hein? O Francis Leigh, lá do Santo Telvina, ganhou o Vale Almoço lá do Naoca, veio buscar, Walter conversou com ele. E eu quero entregar para você que está aí do outro lado e está louco para comer uma super torta deliciosa do Doce Torta. Agora premiado, alô! Doce Torta! Uhul! Show! O Doce Torta, liga para o segredo. Liga para o segredo que tu vai ganhar uma dica com o segredo, com essa animação que eu preciso de segredo. Mas eu ganhei várias vezes, eu sou a filha da Luzia, a Tabata. Ah, me acabou. Luzia, mas a Luzia merece. A Luzia merece, porque a Luzia é telespectadora assídua. Luzia, fala com a nossa produção, Luzia. Vem amanhã receber a tua torta aqui no programa, tá bom, Luzia? A Luzia... É hora já? Não, a Luzia vem hoje, é, tem que vir hoje, porque a torta tem que vir na hora. É, vem hoje bater uma foto então com a gente aqui, tá bom, Luzia? Fala com a produção, um beijo. Eita, vamos. Vai lá. Doze horas e trinta e seis minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, esse foi mais um agora premiado. E a gente acabou de entregar o prêmio para a Luzia. Agora, mudando de assunto, são doze horas e trinta e sete minutos. A gente vai trazer informações agora sobre um grupo de dança, né, o pessoal que dança e diverte lá no abrigo Moacir Alves. É um abrigo aí que cuida das crianças aí que são abandonadas e que tem qualquer tipo. São crianças especiais, especiais para o coração das mãezinhas lá do abrigo Moacir Alves. E o Fred Rocha foi lá mais cedo, viu, Walter, para poder trazer como é que é essa dança. Vamos acompanhar aqui na tela, Fred. Pois é, o projeto Dança para Todos do Abrigo Moacir Alves oferece aulas de balé e jazz na faixa etária a partir de cinco anos. Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é o Augusto Domingos, que é o responsável aqui pelo projeto. Qual que é o objetivo? O objetivo do projeto é promover a interação entre pessoas típicas e pessoas com deficiência. Integrar a comunidade e a vida dos acolhidos no abrigo, oferecendo às pessoas com deficiência oportunidade de sociabilidade. Agora, além do projeto, os pais que trazem os filhos, que ficam ali no canto aguardando as crianças, eles também recebem atividades. Ela é muito boa porque as crianças poderiam estar na rua, né, agora tem um lugar para ter uma, como é que posso dizer, uma atividade extra, né. E assim, para conseguir um balé é muito caro e aqui eles estão disponibilizando de graça. O que você mais gostou aqui? Tudo, né, pode dizer que tudo. Você já tinha vontade de fazer antes balé, sempre teve vontade ou surgiu do nada, como foi? Não surgiu do nada, porque eu não sabia que eu gostava. Pois é, os pais aqui recebem uma atividade, participam de um grupo de apoio psicológico, de um grupo de assistência social. O projeto faz parte de uma rede de atividades chamada Atenção Social, voltada para atingir a família, atingir positivamente a família. À noite tem aula para os adultos. Exatamente. À noite nós temos aula para os adultos, aula de dança aeróbica, onde nós contamos aí com a participação de aproximadamente 100 pessoas por aula. Como que a pessoa faz para se inscrever? O projeto é muito simples, é só procurar o abrigo, preencher um cadastro que nós temos aqui, no caso das crianças, trazer os documentos do pai e a certidão de dar cimento da criança. Ok, muito obrigado pelas suas informações ao todo, entre crianças e adultos, são quase 500 inscrições que já foram realizadas e elas seguem por tempo indeterminado. O abrigo Moacir Alves fica aqui no Alvorada 1, na rua Lea Alencar, na zona centro-oeste aqui da capital. Fred Rocha parou agora. Valeu, Fred Rocha. Muito obrigado pelas informações, Márcia. É muito legal ver esse trabalho nos abrigos, não só na Alvorada, no Moacir Alves, mas também tem outros abrigos pela cidade que trabalham com crianças, com adolescentes. E é esse também o nosso papel aqui no programa, de divulgar, de mostrar, de estar acompanhando, principalmente, de mostrar a criatividade que as pessoas têm nas comunidades, nos bairros, enfim. E assim como o projeto Moacir Alves necessita de tanta atenção, as necessidades que eles vivem lá diariamente, e aqui, o nosso programa, o programa agora, que acontece diariamente, também tem essa responsabilidade máxima. É isso aí, Walter. E assim a gente vai encerrando mais uma edição do programa da Comunidade. Boa tarde pra você. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau.